cara ai pula meu amigo e ai galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui galera e olha só aqui na nova casa do Michael quem não viu o ultimo vídeo Que eu trouxe Aí mostrando essa casa Hoje eu não vou mostrar nada Não vou falar nada dessa casa O Maiko tá aqui com a sua família Vamos pegar o jatinho Aqui particular e partir Vamos sair de Los Santos Ou sei lá Eu não sei pra onde que eu vou Provavelmente Libera City E enfim Olha os carranhos Só carro Top mano Então o seguinte A gente tá sem motorista particular aqui O Maiko mesmo que vai dirigir E espero que dê tudo certo aí Na viagem né Cara essa casa tem uma pista De avião mano Olha que louco isso aqui Então beleza vamos Chamar aqui todo mundo Bora gente Vamos viajar Vou entrar aqui E vou chamar eles Não 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 Tá subindo Tá subindo em cima do avião Cara Muito bem Tá todo mundo vindo já Só falta a patinha choca Ela andando é muito engraçado É fecha a porta aí Se não Boa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quem tá aqui dentro Amandinha E a família E a família tá ali atrás Confia Amanda Confia Que é piloto Aprendi a voar com o Trevor Ai 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 Caraca Bateu no que ali Tem que consertar Essa pista aí Tá com problema O que que eu bati Mano Meu amigo Tá vamos fazer a volta A gente precisa sair da cidade Vamos fazer isso aqui Fazer isso aqui Aê Agora é só virar Galera o tempo fechou aqui do nada Mano Tô achando que eu vou ter que descer O tempo fechou do nada Vamos ver se a gente consegue descer Caramba Cara O que que tá acontecendo É outro avião ali Ai meu Deus Meu meteoro Tá chovendo meteoro Cara vai pegar no avião Vai pegar no avião Caraca É agora Vai pegar no avião Cara Galera Eu não sei como é que escapar disso Cara Ai bateu 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 Desvira Sobe 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 Caraca Bateu Impressão minha Ou a cidade tá lagada A área tá acontecendo Uma chuva de meteoros aqui E eu não sei Onde pousar esse avião Cara Eu não sei como é que eu não caí ainda Olha isso Caraca A gente vai morrer A gente vai morrer mano Ai peraí peraí Caraca Ai Pula Meu amigo Cadê minha família Caraca 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 Tsunami Caraca Moleque E agora E agora Galera Tsunami A chuva de meteoros Causou um tsunami Olha isso Olha o tamanho Caraca Eu tive que pular do avião mano Cadê a família do Maiko agora Caraca Passou muito perto de mim Vou tentar pular no lugar Nossa mano Eu vou tentar pular aqui em cima Ai não vai dar Vai 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 que dá Vai que dá Não não Vai Caraca Velho O que que aconteceu mano Galera O que que aconteceu cara Do nada começou a chover meteoros Provavelmente o meteoro Acasionou um tsunami E a minha família cara Eu tive que pular do avião O avião ia explodir mano O avião ia explodir Com certeza Caraca E agora O que que eu faço mano Ai 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 Preciso encontrar um barco mano Tô ouvindo pessoas gritando Galera O que que eu faço O que que eu faço Olha o tamanho dessas ondas mano Eu nem sei Eu tô próximo do centro Ai A onda vai me jogar na água cara Essa onda vai me jogar na água Será que eu consigo subir aqui Não dá pra subir Não dá pra subir Subir aqui Ai 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 Caraca O que que aconteceu mano É o fim do mundo cara É o fim do mundo Tá chovendo meteoro ainda Olha Caraca Que isso Eu preciso encontrar Olha onde tem uma pedra ali Caiu 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 Meu Deus Meu Deus Eu tô na água Caraca Eu fui jogado no prédio galera Caraca mano Olha isso Cidade inteira mano Olha os carros ali velho Submerso Eu preciso encontrar um barco Eu preciso encontrar alguma coisa Pra sair daqui Nadando cara Se uma pedra dessa batendo em mim Eu tô morto A água tá me jogando pra baixo Ah tem um barco Eu vi um barco ali Eu vi um barco Ih passou muito perto Passou muito perto Ali galera Ele ali Ele aqui Caraca Como é que eu vou subir mano Viu Como que eu vou subir nesse barco Boa Subi Subi Eu preciso pilotar Eu preciso pilotar Galera Eu consegui Eu consegui Nossa mano Galera Eu tenho que sair daqui mano Tá caindo muito meteoro ainda Tá caindo muito meteoro Ai Sai 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 Tamanho dessas pedras Sai 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 Cara Eu preciso voltar Pra Pra aquela casa Velho A cidade Tá toda inundada Caraca mano Tá tudo Onde eu olho Tem água Ai Ai Nossa Quase bateu Quase bateu Não sei se essa lancha vai aguentar Não Nem sei onde tá Minha família Cara Não sei se sobreviveram Ai Ai Nossa Quase Ai Vai bater Ai Caraca Olha o guindaste Eu tô sem controle Vai 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 Caraca mano Nossa Tô no centro Da cidade Cara Olha o centro Da cidade Cara Tá balançando Tudo Eu vou pra parte Mais alta Vou pra parte Mais alta Ali 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 Tô vendo pessoas gritarem Eu não posso ajudar Ninguém Mano Ai Bateu Sai 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 Caraca Parece que aqui tá mais baixo Parece que aqui tá mais baixo Oh my god Ali 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 Mano Tá chovendo meteoro ainda Cara Caraca O que que aconteceu Cara O que que aconteceu Aqui Eu vou ter que descer do barco Sai 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 Caraca Sai 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 Olha isso FFPS tá caindo demais Meu amigo O que que tá acontecendo aqui Pula Pula O barco foi levado Tá bugado Mano Caraca Galera Que loucura Mano Vou ter que roubar um carro Cara Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Ai Vai me esmagar Caraca Olha o tamanho dessas ondas Meu amigo Sai 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 Que agonia Cara Olha a situação do carro Já era esse aqui Mano Já era Já era Pegar outro Tem que pegar outro Esse aqui parece que tomou uma meteorada Meteoro de pegasus em cima Caraca Carro ruim Que carro ruim Não cara Isso aqui não dá não Isso aqui é muito lento Só tem carro merda Tio O mundo tá acabando Acorda Caraca Aqui Aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Olha isso Sai 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 Caraca Galera O mundo tá acabando Mano Vou pra minha Vou pra minha Antiga casa Vou pra minha Antiga casa Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá não Cara Vou pra minha Antiga casa Pegar meu carro Sai da frente Sai 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 Esse carro já era Ai Tem onda aqui Tem onda Tem onda Ah Nossa Olha aí Nossa Olha isso Ainda bem que eu saí do carro Cara Ai Quase fui atropelado Cara Tsunami Meteoro A chuva parece que passou Cara A chuva passou A chuva passou Olha o tamanho dos meteoros Mano Cara Vou lá pegar meu carro Vou lá em casa Pegar meu carro E subir pra outra casa Galera Nossa O cara atropelou a mulher ali Que isso Abre 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 Vara 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 Fecha a porta Acabar Nossa Olha isso Olha os meteoros aqui Preciso proibir pra outra casa Não 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 Sai 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 Lascou Lascou Sai 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 Aqui Aqui pra cima Aqui pra cima não tem Galera Aqui Mas ainda tem muito meteoro caindo Sai da frente Mano Mano Voltou a chover de novo Cara Sai da frente Ai Caraca 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 O que tá acontecendo ali Véi Tinha uma pessoa sendo sequestrada Sobe 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 Sai da frente Caramba Galera Um meteoro caiu no meu carro Cara Olha isso Não Caraca 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 Pegar esse carro aqui pra subir Meu amigo Eu tava quase chegando aqui Véi Vamos subir Galera Não sabemos o que aconteceu Não sabemos como é que tá a situação da cidade Eu não sei o que aconteceu com a família Eu consegui sobreviver Eu pulei de paraquedas Consegui chegar em casa Não sei o que aconteceu com a Amanda Não sei o que aconteceu com a família Enfim galera Estou em casa Espero que vocês tenham gostado Se quiser uma continuação Comenta aqui embaixo E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui